Vamos lá, no gol, só iniciar aqui E aparece aqui tem hora, hein, essa senhora Ai Prieto, vem Tá preto Tá preto Vamos lá, então Capitão Rose finalmente pegou ele O Leon, dizem que matou dois dos nossos Não, você acha que não tem coragem? Tem mais parte dos mais Meio semente está em queda Isso não te dá razão Tu vence, deixa eu Merda, descoberdição Tu és o covarde Leva ele Quanto bom, homem Não pode fugir, não sairás daqui Não pode fugir, não sairás daqui Pequeno esconde, doido Ele é o cabude? Ah, que seja Já chega Preciso de uma puta Nossa, não pulou Nossa, não pulou Não pode fugir Não pode fugir Não pode fugir Não pode fugir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Comida mesmo? Tchau. 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 O que foi isso? Meu Deus, me matei. O que foi isso? Foda-se! Foda-se! Arte! o caramba nada Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.